Agora tem uma das músicas que eu considero uma das mais bonitas e eu gostaria de chamar no palco... chamar no palco Daniela Souza. Essa música eu tive o prazer de passar uma tarde, de encontrar com um escritor... Vamos conferir, confere aí... Um escritor que é muito conhecido, que é Rubem Alves, e eu queria fazer essa apresentação para vocês. A beleza está na cena Na maneira de olhar Um rosto, um sorriso, uma voz Faz a bela cena acordar Fotografo com palavras do tempo perdido Que não se pode recuperar Um guardo na alma, beleza presente A vida não se deve economizar Só podemos ter certeza quando erramos A educação é a alma, é magia Toda alma é música que tocamos Crianças, sonhos, fantasias O universo é uma caixa de brinquedos Deus vê o mundo com os olhos de uma criança Uma criança é alegria Um pássaro livre a voar Sempre à procura de alguém pra brincar Da paixão surgem cenas de beleza A imagem, a cena, me faz amar Amar é ter um pássaro pousado no dedo Que a qualquer momento pode voar Só podemos ter certeza quando erramos A educação é a alma, é magia Toda alma é música que tocamos Crianças, sonhos e fantasias Só podemos ter certeza quando erramos Só podemos ter certeza quando erramos A educação é a alma, é magia Toda alma é música que tocamos Crianças, sonhos e fantasias Crianças, sonhos e fantasias Muito obrigado